O último golzinho que ele fez, ele perde, mas ia atirar ele na hora. Não. Não. Ah, a música é uma música, né? Não. Não. Ah, a banda que abriu, antes do Coldplay, tem duas músicas no Fifa, nesse aí. Nesse aí. Como é que é que é? Pra caralho. Ah, mulher. Dickman. Não é Dickman. Qual é essa música? Não é? Qual é essa música? Qual é essa música? Talvez vai uma Feroz, mano. Chegou fez muita música pro Lange. Não, mas é essa música. Tá. Ah. Ah, pode ser. Foi. Eu sei. Eu sei. Ai, que filho da mãe. Não, pô, não. Não. Não, não. 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 A bola vai entrar, hein. Que pariu, olha aqui, ó. Tem. Espera lá no, ele lá, velho, nesse que foi a bola. Ele lá, velho, nesse que foi a bola. Opa! 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 Achei! 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 Opa! Opa! Boa, bamba! Um goleiro! Vai em cima também, Nelson! Já leia, Feijão! Ai, caralho! Toma um, então! Toma! Toma de gol! No mínimo, três gols! Tá em espanhol? Tá em espanhol? Não! Quem que tá em espanhol, velho? No mínimo, três gols! Toma um já, então! Ó, ainda pra você aqui, ó! Tá vendo? Não, mas é a música que tá em espanhol! E a birra! E a parede de cerveja! Pra queijo! Cadê ela? Ah! Ah, é assim! É a música que tá em espanhol! Tem, tem, né, café! Tem, tem, né, café! Jogada, assim! Já tá perdido, tá? Tá perdido! Já tá perdido, tá? É, os caras ganham até mesmo! Pá! Ah! Ah, ficou errado! Paguei de novo! Vai cruzar! Ó, boa! Aí, ó! O goleiro fazendo a diferença! É o goleiro fazendo a diferença! É o carreta! Descarreta! Tô frente! Eu tentei parar e... Freio motor! Tem que puxar o freio motor! Tem que puxar o freio motor! Queimou a lona! O time não acompanha! Continua correndo, porra! Vai em cima! Vai! Passinho de merda! Ó, o maestro! Levanta! Aí, ó! Pra trás! Ó quem passa! Aqui lá! Ai, voltou pro cara! Aí, ó! O goleiro fazendo a diferença! Bora, Anitta! Porra, Anitta! Pô, Anitta! O que é melhor desse? Ó, o negolando, velho! O negolando é... Da Péus! Passou, mano! Ó! Os caras teleportaram! Tá que nem os caras que eu falei, não, entendeu? Coisa? É isso! O que é isso? O que é isso? Contra-ataque. Tocou muito forte, mano. Tocou pato de cabeça. Ah, não. Vamos. Bom, valeu. É, adeus. Já abro lá, já abro lá. Fala-aí de novo. Pena-aí. Tudo bem? Deu. Pena-aí! 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 O cara não deu o bico não, velho. Ih, que no final? Quatro de invado. Acha-o? Ah, mano. Opa. Ai, desculpe! Mais coisa! Não, mais coisa não. Nossa, desculpe. Daí eu não sei quem bate. Pode chutar aqui tudo mesmo. Tem que subir mais pra lá. Aqui, ó. Tem que subir mais aqui, ó. Da mesma... Chegou ele acertar, mano, do jeito que eu... Acho que mais pro lado que pingou a bola, né? Deve ter que ser mais forte um pouco. Beleza. Faz tempo pra dar uma noção, né? O goleiro ficou um pouco melhor. Olha lá, ó. Tô maluco! Eu não jogo mais! Que pistola! Tá bom? Tá legal. Machucou, né? Naquela lá... Carreta machucou, velho. Carreta machucou, velho. Ah, não. Vamos, né? Eles vamos. Thank you. Parte, quanto é? O cara caiu nas minhas pernas também, velho. Ô, continua! Cara, você errou no zelo, tá ligado? É verdade, eu falei... É o juiz? É que se o cara levantasse... Nossa, ainda bem que o outro passou porque ele tocou errado. Ê, 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 ô juiz! Faz isso Deixa eu fazer Você é perdido a frente, mano Acho que eu também Não machucou, essa animação não machuca É isso que é foda Ah, cara, o cara passou, né Ia passar lotado, mano Acho que foi, né Putz, é o zagueiro, né Tem que arrumar Ah, eu acho que vai ser no gol Daí é pra acabar Não, não, não é Seu cara forte Meu Deus Vai pra cá, meu Ah, que merda Bão Bão Ele manda Caralho, velho Esse cara se esconde, mano Opa, falta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Baixa essa Metem Ai, que ô Mentiroso Baixa lá Ai Ai, não, goleiro Pedido Pedido, pedido, pedido Sou um fulcro Ainda bem, goleiro Salvo pelo impedimento Tem que ser a bolinha que você Surtou, né Parece o Wallace Toma, então Ai, tá me pedido Tá em cinco ali na defesa, mano Paz Paz Ai, muito curto, mano Os caras tão com jogadoria a mais, né Nós tiramos o outro. Beleza? Você viu o perigo passando aí? Aqui, mano, esse murgir aí é muito chitado, mano. Ele rouba todas as bolas, mano. Estou ganhando. Vem, vem aqui, na lateral. Estou aqui. Dex e Vox. Pode voltar aí, não queda, mano. Vou ver aqui, mano. Calma, vai para lá. Nossa! Agora? Vai parar dentro do gol. Vai parar dentro do gol, mano. Parava mais, bichão. Beleza, beleza. A gente deu palco, mano. Vai fora. Beleza, também. Chuta no gol. Confira no teu potencial. Ele topou, mano. Não, fudeu. Porque é esse que é o perigo. Tá bom, beleza? E aqui vai ser o gol, hein? Que é o contra-ataque mortal, hein? Se cagou todo na corrida, velho. Ai, piá. Meu Deus, ele tá... Ele cansou, mano. Aquele cara ali, velho. Ele se cagou todo na corrida. Ele não conseguiu nem dar o pique. Meu Deus, cara. É isso, hein? Eu tô na caixa. Ai, eu croquei. Foi mal. Cara, esses caras são muito ruins, velho. Esse jogo aí, nós ganhamos. Ganhou ainda. Ganhou ainda. Calma lá. Ganhou ainda a competência dos caras. Bago pra frente. Entrou o Wellington Jr. Brasileiro, hein? Os caras. É o Wellington Jr. Você conhece? Cara, eu acho que já era do Fluminense. Do Fluminense, hein? Nossa, quase escorregou, mano. Escorregou, na verdade. Já volto. Lá embaixo, ó. Ganhou o regulamento aqui, velho. Um golzinho no primeiro tempo. Um a menos ainda. Era disputa direto isso daí, velho. Era. Botamos a regra debaixo do braço, né? Pegue o jogo. Segue geral, cara. Vamos ler sobre isso. Quatro semanas fora, velho. Quatro? Aham. Tanto sem o zagueiro também agora, porque foi assim. E depois? Que tal? Eu acho que não discutia. Mais um dia antes. Vivo. Agora, vem pra mim. Vamos lá também. Pasimos os carolhos. Sem ropa Que worth o meldose. Mas você faz o salério. E você faz a jogar. Obrigado.